Boa tarde, meus amores. Vamos começar o estudo dessa quinta-feira com a disciplina de História. Vamos lá, meus amores. Nós passamos algum tempo estudando sobre os indígenas. Eles tiveram um papel muito importante na formação do nosso país. E agora nós vamos passando, vamos passar um tempinho estudando sobre os africanos. A aula passada nós falamos sobre os africanos. Eles vieram da África e chegaram aqui no Brasil através dos navios negreiros. Os navios negreiros traziam os negros da África para o Brasil para trabalharem como escravos. Essa viagem era muito difícil porque eles ficavam no porão do navio. Não tinha higiene, não tinha alimentação para todos. E eles sofriam castigos físicos, né? Nós também aprendemos na aula passada que os negros que conseguiam fugir, né? Que os escravos que conseguiam fugir, eles iam procurar o quilombo. O quilombo era um local onde eles protegiam escravos fugitivos. E ali eles conseguiam viver. Eles montavam sua casa e tinham uma nova vida. Esses quilombos eram normalmente em montanhas, né? Em morros, em serras. Eles subiam para ser mais difícil de serem encontrados. E aqui em Alagoas existiu um quilombo muito famoso. O quilombo de Zumbi dos Palmares. E hoje nós vamos conhecer um pouquinho dele. Mas antes de falar um pouquinho sobre Zumbi dos Palmares, nós vamos começar a falar sobre a vida dos africanos que foram escravizados. Deixa eu te passar aqui. Gente, as pessoas que foram escravizadas, elas ficavam em espaços pequenos chamados de senzalas. Deixa eu te explicar melhor. Os escravos vinham para o Brasil. Quando eles chegavam aqui no Brasil, os donos da fazenda compravam esses escravos e colocavam todos eles em uma senzala. Essa senzala era o local onde eles viviam. Eles não viviam em uma casa normal. Uma casa com sala, com quarto, com cozinha. Não. Era tipo um quarto só para todo mundo. Dormiam no chão, vestiam sacos, né? Aquelas roupas feitas de saco. Se alimentavam com o que os fazendeiros, os donos da fazenda, entregavam. O nome desses locais onde eles viviam eram senzalas. A tia vai perguntar, tá? Qual era o nome do local onde os escravos viviam? Senzala. Senzala. A tia acabou de lembrar de uma coisa que a tia disse na aula passada. Que esses escravos, eles sofriam muito. Por que eles sofriam muito? Porque, além de eles serem escravos, né? Eles vinham da África. Eles eram retirados da sua família. E eles eram colocados em grupos que falavam línguas diferentes. Eles não conseguiam se comunicar. Por que? Os outros escravos falavam línguas diferentes. E eles ficavam tão tristes. Que eles sofreram... Eles contraiam a doença. Quem lembra o nome desse nome? Blanzo. 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 Muito bem. Então, vamos lá. Os escravos, né? Que eram comprados pelos donos das fazendas. Eram colocados em senzalas. E aqueles escravos que conseguiam fugir dessas fazendas. Eles iriam procurar os quilombos. Quilombos eram os locais onde eles protegiam os escravos que fugiam. Tá bom? O quilombo dos Palmares, gente. É esse quilombo que era... Que existia aqui em Alagoas. Ele ficou localizado em Alagoas. E o líder... Gente, o líder do quilombo dos Palmares era um zumbi dos Palmares. Tia, por que zumbi? Gente, zumbi naquele tempo era como se fosse um título de líder. Por exemplo, existiam cidades que o líder era chamado de rei. Não era? Já no quilombo, o líder era chamado de zumbi. Então, o zumbi dos Palmares era o líder daquele quilombo. Tá bom? O zumbi dos Palmares era conhecido por sua coragem, por sua bravura de proteger os escravos fugidos. Ele era um homem corajoso. Era um homem negro também, gente. Ele era corajoso porque eles protegiam aqueles negros africanos que fugiam das fazendas, que fugiam das senzalas. Aí a tia colocou aqui, gente, uma pintura de zumbi dos Palmares. Esse era um homem muito corajoso que ele conseguiu construir um quilombo bastante fortificado que deu trabalho, gente, para que os fazendeiros encontrassem. Mas, infelizmente, no dia 20 de novembro de 1695, o quilombo de Palmares foi descoberto. Ele foi morto e, a partir desse dia, o dia 20 de novembro, ele ficou registrado em sua homenagem. Tá? Ele ficou conhecido... Só um instante. Ele ficou conhecido como o dia da consciência negra. O dia da consciência negra é no dia 20 de novembro, tá? Que foi o dia da morte de zumbi dos Palmares. Tia, por que ele morreu? Ele morreu porque os fazendeiros conseguiram encontrar o seu quilombo. Muitos escravos, além deles, morreram. Muitos ex-escravos morreram. E muitos voltaram a ser escravos. Aqueles que não morreram e conseguiram viver, né? Eles voltaram a ser escravos dos fazendeiros. Nicolas, qual a sua dúvida? É porque 20 de novembro e colocar mais um dia é meu aniversário. Ah, muito bem. Colocar mais um dia é meu aniversário. Muito bem. Oi, Davi Vieira. Eu tenho duas dúvidas. Qual é o nome dele? É zumbi? Ele ficou conhecido como o zumbi dos Palmares, tá? Tá. Professora. Ele ficou conhecido como o zumbi dos Palmares. Oi. E como é o nome do lugar que os negros dormiam quando os fazendeiros pegavam eles? Na senzala. Isso. Senzala? Dormiam na senzala. Aí, quando eles fugiam, eles iam em busca dos quilombos, tá? Existiam vários quilombos. Não era só o quilombo dos Palmares. Porém, o quilombo dos Palmares foi um dos maiores, porque eles conseguiram abrigar cerca de 30 mil pessoas. Imagina como ficou grande esse quilombo. Ficou tão grande, gente, ele ficou tão grande que começou a... já incomodava os fazendeiros, né? Em saber que os seus escravos estavam fugindo para os quilombos. E quando descobriram que esse quilombo estava cada vez mais crescendo, a caça, a procura por destruir esse quilombo só aumentou. Então, eles tentavam, 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 tentavam encontrar nas matas, nos morros, até conseguirem. E no dia 20 de novembro, eles encontraram, mataram o seu líder. Alguns escravos que resistiram também foram mortos. E aqueles que sobreviveram voltaram a ser escravos de seus donos. Oi, Nicolas. Imagina, é uma... não, deixa pra lá. Você já imaginou, você falou que era grande, aí imagina quanto tempo deveria construir isso. Isso, ele construiu com a ajuda dos escravos que foram vivendo com ele, né? Ele não construiu sozinho, tá? E era 30 mil. Isso, de acordo com as pessoas que foram chegando a seu quilombo, eles foram ajudando a construir casas, eles foram plantando pra conseguir se alimentar. Eles foram conseguindo sobreviver, tá bom? Agora, minha portinha, nós... Oi. Oi, Davi. Professora, é pra eles ficarem construindo armas por aí, que ficou algo vindo, assim, por... Isso, as armas que eles eram, lanças, isso, lanças, flechas, não eram iguais a dos fazendeiros que já tinham... E deviam procurar armamentos pra caso os fazendeiros tiveram. Isso, isso é mesmo. Oi? E imaginem como eles sofreram naquela época. Sofreram muito, realmente. Por isso que aqui os africanos, hoje, nós precisamos ver esse continente como um continente que fez parte da vida de vários países, e principalmente o continente que sofreu muito anteriormente. Aí uma vez um aluno me perguntou o seguinte, tia, por que os africanos foram escolhidos para serem escravos? Gente, os africanos tinham essa cultura já. Lá no continente africano, eles faziam assim, o reino que vencia o outro reino, aquele reino que perdia se tornava escravo do reino campeão. Então, os portugueses, já sabendo disso, né, já sabendo que eles tinham esse costume já de escravizar uns aos outros, sabendo que eles já sabiam cultivar várias coisas como a cana-de-açúcar, então, foram escolhidos, né, eles foram escolhidos para substituir os índios. Vamos abrir o livro na página 100, conseguiram achar a página já? Sim. Tia. Oi, Ariane, pode falar. Sim, tia. Ah, mais alguém quer falar alguma coisa? Fale, David. Como foi? E ainda eles vêm... Eita, espera. Por que a África é o país mais pobre que tem? Eles deviam ser o país mais rico. Meus amores, como é que eles seriam um país mais rico se a África sempre foi explorada? As pessoas iam para lá para explorar, iam para lá para explorar as pessoas para serem escravos. Aí, outras pessoas iam para lá para retirar os minerais da terra. Existe uma parte da África, sim, que tem países ricos, vamos colocar assim, mas a maioria realmente é muito pobre. Infelizmente. Por que, tia Larissa? Por que, durante anos, outras pessoas de outros países só iam para a África para explorar? Entendeu? Vamos lá. Letra A do primeiro. Oi, David Cavalcante. E um tem uma palavra no vocabulário. Oi? Eu não entendi o que você disse. Por que na página 101 tem... O que é vocabulário? Depois a gente fala da página 101, meu amor, tá? Vamos primeiro fazer a página 100. Quando chegar na página 101, a gente explica melhor, tá bom? Letra A da página 100. E a Quitéria. Meu amor, quando você chegar, você já tem que perguntar qual é o livro para você ficar atenta, tá bom? É livro de história, página 100. Letra A. Agora, pinte a figura de Zumbi dos Palmares. Vamos pintar, gente. Lembrando que Zumbi dos Palmares era negro, tá? Deixa eu até mostrar a foto dele aqui para vocês. Olha só. Vamos pintar ele de marronzinho, cabelo preto, tá? Vamos pintar a foto de Zumbi dos Palmares. Ô, professora. Oi. Eu vou pintar de preto. Eu não entendi. Professora. Fala, Davi. Eu tô fechando os olhos, fechando os olhos nessa imagem que tá aí na tela e eu tô vendo o meu pai. E é? É porque o estilo do cabelo do meu pai é bem parecido, né? É pra pintar o cara de marrom. Olha, meu amor, como ele era. Você vai procurar uma cor que pareça mais com ele, tá? Eu fiz um desenho igual a ele, mas... A gente tá começando a aparecer o Davi Vieira, da Ariane, mais alguém vai mostrar? Eu! Desliga o microfone e só vira a câmera. Já que dá pra ver daqui, tá? A Eloise. Eu tô terminando de pintar. A Lavinha. Muito bem. Deixa eu ver mais quem. Deixa eu ver aqui quem tá mostrando. Davi Cavalcante. Muito bem. A Lavinha já vi. Davi Vieira também. Natália. Natália. Muito bem. A Elô. Muito bem. Muito bem, gente. Agora nós vamos pra terceira questão, tá bom? E eu? Tia, calma. Tô calma. Já não sei. Eu não mostrei o meu. Eu não mostrei o meu. Eu não mostrei o meu. Já deu pra ver todo mundo. Veio só, gente. Deu pra ver já. Ontem eu não mostrei o meu. Daqui a pouco você mostra, senão não dá tempo, tá? No meu eu não mostrei. Bora lá. Porque não terminaram ainda. Tem que terminar. Bora lá. Terceiro. O quê? Terceiro. Pesquise e escreva o que significa a palavra tumbeiro. Gente, o português, ele é muito legal porque às vezes uma palavra tem vários significados. Vocês pesquisaram tumbeiro e realmente esse significado está correto o que vocês falaram. Mas não é o que tem a ver com o nosso assunto, tá bom? Na verdade, o que tem a ver com o nosso assunto é que tumbeiro significa navio negreiro, tá? Navio negreiro não era aquele navio que trazia os escravos? Então, se a gente substituir a palavra navio negreiro por tumbeiro vai ser a mesma coisa. Então, se gui-ni-fica, tumbeiro significa navio negreiro. Tchau. 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 Tchau.